Música 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 Começou! Vamos para cima! Sai daí, seu corvo! Sai daí, seu corvo! E aí, seu corvo! Sai daí, 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 seu corvo! Sai, seu corvo! Sai, seu corvo, meu irmão! Sai, seu corvo! 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 Vai, seu corvo! Vai, seu corvo! Também que é ruim! O cara inventou uma falta no meia Lua, ali, do nada! Do nada ele inventou uma falta ali! O lance foi... A bala foi para fora, vocês viram agora! Saiu, não teve nada! Ele deu uma falta aqui do nada! Esse juiz é um palhaço Ô Marcos, ô Marcos Cala a boca desses vagos Cala a boca desses caras E eu não tô falando do Porto Alegre É bom do otário, otário É bom do otário Sai palhaço, palhaço, palhaço Sai palhaço Toma Rogério Cirelli, ó Toma Boa Cali, vai ter que aprender mais com o papai Rogério Vai começar o segundo tempo Bora No intervalo No intervalo, Rogério tirou o canto e o outro matou do Bahia Não se lembra o canto e o outro matou do Bahia Não se lembra o canto e o outro matou do Bahia Não se lembra o canto e o outro matou do Bahia O que eu tô bem, isso é brincadeira, hein? Que bicho O cara tá agulhado aqui Não se lembra o canto e o outro matou do Bahia Não se lembra o canto e o outro matou do Bahia Não se lembra o canto e o outro matou do Bahia Vai dám o canto e o outro matou do Bahia Vai Darciano entra a Juba B Acho que o batom no Brasil também Vem embora B ponto Acendido Caralho, o cara quase assassinou o Gilberto aí, irmão Boa barco Boa barco Boa barco O Gilberto entrou, ainda está passando por um processo de ganho de confiança e tudo mais, adaptação Mas a decisão foi boa, eu não julgo nessa situação aí não A decisão foi boa Olha como o Rogério Singh a todo momento está orientando É como se fosse uma barata técnica, chama um, dois e fica conversando Dando as coordenadas Marcos Felipe reclamando, está vendo? Desatenção, não pode ter desatenção Não pode ter nem um centavo, um segundo desatenção Não pode ter desatenção Não pode ter desatenção Não pode ter desatenção Vamos correr Essa noite Mas temos que ganhar E vamos, vamos Roda, roda Roda Mais um caído, meu Deus É muito choro Boa, boa, vamos Pô 44 mil presentes Mais de um milhão de renda 1.448 mil Essa é a torcida do Bahia, pai Não teve paz em nenhum momento do ano Mas está aqui, está sempre aqui Sempre Everaldo saindo aplaudido Mais um milhouse Aliás Emeraldo Com esse Seu Ah Fala E Minha Boa Boa Bic Vejam Parse Com andou Com andou Com right Obrigada Obrigado Pensei que não ia dar, dá cartão, dá cartão! Pô, é isso, é isso, vambora! O cara tá doido pra marcar falta, ele tá pedindo! Pensei que não ia dar, dá cartão, dá cartão! Pensei que não ia dar, dá Прissional, Crescente, você não vai se mover. Sete de agressa. Vamos lá! E venha até acabar, Maxilipe, por favor! Faz a falta, filho da puta! Estou perdido! Estou perdido! Fortaleza, vá tomar o cu! Fortaleza, time de desgraça! Eu quero que Fortaleza, quebre no fundo da terra! Faga o porra! 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 Saímos, porra! O melhor do Nordeste, Caíca! Pode estar fraco, pode estar lá embaixo! Mas tem que respeitar a desgraça! Só existe um decoló gigante! Nessa merda, nessa região, desgraça! É o Bahia, porra! Pode ganhar a desgraça aqui fora! Nós somos dois campeões brasileiros! Porra! Porra! Respeite o maior! Caralho! antos! Literal violations! Informações da natureza! Não publisha o porra! ColYouT get doch,aro! Ha t mean! birодaka! Form uma escolha! Forma o porra! FirstAS para! Card� Jay! X6!!! Ohhhh! 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 59, hein? Como porra! Como porra! Como caralho! Isso aqui é o Bahia porra! Só tem um gigante na minha frente! E é o Bahia porra! 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 A게 da sua casa! Que família porra! E o Bahia porra! Ohhhh! Ohhhhh! Ohhhh! Ohhhh! 59! Oito, 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 oito. Oito, oito, oito. Oito, 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 oito. Oito, 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 oito. Oito, oito, oito.